Música Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar o seu comecinho de semana. É, meus amigos, muitos assuntos para a gente poder tratar neste vídeo. Vamos falar aí sobre as categorias de base, que está dando orgulho para o Vasco da Gama. Mais um título conquistado neste final de semana. Vamos abordar a situação aí do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco aí muito perto, muito próximo mesmo de garantir o acesso. Hoje os jogadores do Vasco da Gama se reapresentam visando aí a partida contra o Sampaio Correia. Lá no Maranhão, a gente vai falar sobre a situação da SAF e a situação envolvendo aí reforços. Chegada do Alex Teixeira, que coloca o Vasco da Gama aí num novo nível. A gente vai ver aí, com certeza, outros jogadores chegando aí para poder vestir a camisa do Vasco da Gama. Principalmente aqueles que um dia foi ou foram aí das categorias de base do Vasco da Gama. Uma contratação aí que vai abrir portas e a gente vai falar também sobre o Arturo Vidal. Isso mesmo. O Arturo Vidal que estava na praia aí no final de semana e o torcedor do Vasco convocou o Arturo Vidal para vir jogar no Vasco da Gama. Sensacional. Esse vídeo viralizou. Bom, você que não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva. Hoje a gente vai ter a estreia do nosso programa. Programa sensacional que vai começar às 21h15. A nossa live de estreia. É um recomeço aqui no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Então, vamos lá, gente. Começando aqui pela base. A nossa base tem enchido o torcedor do Vasco da Gama de orgulho. Essa é a grande verdade. O Vasco ontem venceu o Fluminense por 2x1 e se sagrou campeão da Copa Rio. E é o seguinte. É a melhor base disparada. Não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Sub-15 dando orgulho. 17 também. O sub-20, então, nem se fala. E é o futuro do Vasco da Gama amanhã. Então, parabéns aí aos jogadores do Vasco aí, das categorias de base. E Maurício Souza, fica atento. Tem jogador que dá para ser aproveitado. E por falar em Maurício Souza, começa hoje aí a reapresentação do Vasco da Gama visando a partida aí contra o Sampaio Corrêa no Maracanã. Ou, perdão, lá no Maranhão. No Maranhão. Então, é o seguinte. O Vasco da Gama vai ter alguns suspensos aí. O goleiro Thiago Rodrigues, Andrei e Figueiredo são ausências aí confirmadas, suspensos devido ao terceiro cartão amarelo. O Vasco vai ter o retorno aí do Gabriel Peck, certo? E do Edmar, que voltam aí após cumprir suspensão. Mas os nossos desfalques são desfalques aí que a gente vai sentir bastante. E a gente fica naquela expectativa para ver se o Nenê terá condições de jogo ou não. O Nenê que está com uma ruptura no edema, na coxa, certo? É uma contusão que não é tão simples assim. Mas o Nenê tem trabalhado bastante para poder retornar. Que o Nenê volte rápido. O Vasco está muito empolgado aí. E venceu a equipe do Criciúma e tenta a segunda vitória consecutiva fora de casa lá no Castelão. Então vamos torcer para que dê tudo, tudo, tudo certo. Sobre a situação da SAF, semana decisiva. Deveremos ter mais uma reunião no Conselho Deliberativo. Reunião esta, a última, antes da votação aí, do parecer do Conselho Deliberativo. E vamos aguardar para ver como é que fica toda essa situação. Vai dar pano para manga aí, essa situação, essa semana, envolvendo a SAF do Vasco da Gama. Lembrando que a SAF foi aí judicializada pela Alerj. Falando de reforços, falando de coisas boas aqui. Alex Teixeira. Alex Teixeira chega no Vasco da Gama. Praticamente confirmado aí como novo reforço do Vasco da Gama. Ficaria muito surpreso se o Alex Teixeira não viesse jogar no Vasco da Gama. Ontem a gente tomou conhecimento aí que ele recusou uma proposta milionária do John Textor lá no Botafogo. Coração falou mais alto, quer jogar no Vasco da Gama. E a princípio ele vem jogar até dezembro. Então, terça-feira, amanhã, haverá uma reunião aí com o Carlos Brasil e o Atleta para poder sacramentar aí a chegada do Alex Teixeira, que está apalavrado aí com a diretoria do Vasco. No final de semana a gente viu tanto jogador manifestando interesse, como o Jorge Salgado também confirmando aí que as negociações andam de vento a poupa. Bom, sorte aí para o Alex Teixeira que vai abrir portas para novos atletas aí de nível superior chegar no Vasco da Gama. Há quem diga aí até que o Sousa estaria disposto aí a retornar a São Genuário aí, hein? Vamos ver, vamos aguardar essa situação. Bom, meu amigo, é o seguinte. O que viralizou nesse final de semana aí foi a situação do Arturo Vidal. Arturo Vidal, chileno, que está para fechar com o Flamengo aí, praticamente sacramentado. Torcedor do Vasco parou ele na praia, certo? Ele estava lá jogando futebol, se divertindo na hora de lazer e falou, olha, vem jogar no Vasco da Gama, porque, pô, se tu jogar no Vasco da Gama, o Vasco vai te pagar muito mais. E o Arturo Vidal, sempre simpático, né? Porra, ele deu uma risada e eu senti que ele ficou meio balançado. Vamos colocar aqui o vídeo aqui para o pessoal poder ver aqui a situação da brincadeira aí envolvendo o Arturo Vidal. Olha o torcedor aqui do Vasco, ó. Vai que o Gama paga mais! Vai que o Gama paga mais! Vai, Milão! 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 Vai que o Gama paga mais! É isso aí, né? Ele falando com o Arturo Vidal, ó. Vem jogar no Vasco, porque o Arturo Vidal vai pagar mais, né? Tentando dar um chapéu aí no jogador que será do Flamengo. E é o seguinte, cara. É bastante legal a gente ver essa situação. No Carnaval a gente viu uma menina também, Lara Sapucaí também, fazendo a mesma coisa com o Jorge Jesus. E o torcedor do Vasco aí, ele é sempre, sempre muito aí, extrovertido. Então, gente, essas foram as notícias aí do Vasco da Gama. Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles. A verdade prevalecerá. Estamos juntos aí. Aquele abraço. Valeu!